Olá amigos, eu não tenho dúvida nenhuma que esse padre foi ao debate mandado por Deus para ajudar o presidente. Esse padre ganhou o meu respeito. Bolsonaro pergunta e ele responde. Veja o vídeo. Vou perguntar para o padre aqui, homem. Padre, nós tivemos um olhar todo especial para os pobres no Brasil. Eu me preocupo com aquele que levanta de madrugada para ir às ruas vender algum serviço e na pandemia eles foram massacrados, foram obrigados a ficar em casa. Nós criamos o maior auxílio social para essas pessoas. Hoje os pobres ganham 600 reais por mês. Me acuso de não ter e olhar para o pobre? Qual é a tua opinião sobre isso, prezado padre? A minha opinião é que o senhor tem ajudado muito esse país e nós estamos vendo aqui um massacre. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Partidos que se juntaram, cinco partidos que se juntaram para bater num presidente da república. Com falácias, com mentiras, inventando. E nós vemos um presidente que mantém o país com uma economia. Está pequena? 4% talvez. Mas vejam os Estados Unidos como está. 8% de inflação. O nosso país não está sofrendo mais ainda por causa das políticas econômicas do nosso, do ministro Paulo Guedes. Então, bater no presidente, todos vocês falaram mal do presidente da república. Será que o presidente da república não fez algo de bom para o povo do Brasil? Vocês só enxergam maldade, corrupção. Foram 13 ou 14 ou 15 anos de governo do PT. Por que vocês não falam a verdade? Por que vocês não dizem que no tempo desse governo, do governo do PT, na era do PT, na era da Dilma e do Lula, quantos dos seus apadrinhados ganharam, enriqueceram e o pobre mais pobre? Vocês dão as migalhas, as migalhas que caem da mesa de vocês, e o pobre se contenta com essas migalhas? O presidente aumentou, aumentou o poder de compra desse povo. Se não fosse o dinheiro, eu trabalho com o povo pobre. Obrigado. Vocês falam, mas eu trabalho com o povo pobre. Obrigado. O tempo esgotado, a réplica, candidato.